Tem que ter tudo assim, pra ela entender. E hoje ela tá vendo que é a maior normalidade do mundo, que não muda nada, tá tudo certo. Ela assustou, ela assustou com o Jiguinho. Ela assustou com o Jiguinho. Olha o papinho, tá um monstro. Ela se enxergou lá. Cara, você não é mais um ser humano. Você já é um monstro, cara. Você não é mais um ser humano. Ela assustou com você, cara. Ele engoliu o Jô Soares. Ele falou que não engordou nas férias. Também hoje em dia, eu acho que todo mundo é viado. Mas posso perguntar uma coisa? Desculpa, senhora. Desculpa.